Isso é uma safadeza, uma safadeza. 1,5% é uma safadeza. Vai encarecer mais o crédito, pode prejudicar a retomada da economia, mas aqueles que ganham sempre no mercado financeiro, gente, inclusive, que fala direto com o BC, ficamos sabendo também, pelo vazamento daquele áudio no domingo que nós publicamos, essa gente é que ganha. Por isso aí, pessoal, é o seguinte, nós somos os palhaços nesse circo. Nós, cidadãos, somos os palhaços nesse circo. Quem paga a conta mais pesada somos nós e continuaremos pagando. Caiam fora o que puder.